. 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 Quando você está triste, você assiste o filme um pouco mais removido, deixando para cima, é uma imersão. Eu acho que o cenário de audiovisual e cinema, ele é muito bom na questão de tratamento. Isso é um filme de determinação, faz você pensar que você pode conseguir alguma coisa, que você pode reverter o quadro que você está. Eu acho muito interessante a parte do cinema nesse contexto. Vou fazer uma pergunta. Você gostaria de fazer um filme? Tenho vontade. Filme não. Filme sim. Eu estou pensando em fazer um mini documentário. Eu estou com isso na cabeça da questão, então eu preciso procurar saber com o pessoal. Eu queria entrevistar cada um separado, da vida de cada um. Não só se eles quisessem contar um pouco da vida de cada um. Não expor a vida, mas o motivo que levou a perder o controle do tanto eu quanto a vida aqui. E a gente fazer um depoimento de cada um, explicando como é que vai querer sair disso. O que é que pode, o que é que está ajudando os filhos a sair desse quadro de bíceps e assim ficar para o próximo pessoal que vem. Próxima turma, eu vou, o próximo técnico, fica aqui e eles vendem ou assistindo. A gente mesmo dando depoimento, eles podem ter um pouco mais de conta e interagir também. Perder ou quebrar um pouco a timidez ou a barreira que a gente não gosta de falar. Aí, eles vendem que nós, de vez, os internos estão quebrando esse paradigma e podem quebrar os eles, principalmente. Foi nessa perspectiva que a gente criou esse espaço. Entendeu? Não só para que vocês pudessem falar, mas que outras pessoas pudessem ver vocês falando e se engajando no tratamento. É dentro desse contexto. E a tua ideia é extraordinária. A câmera está aqui. Tem o microfone de uma tela. A gente deixa aqui. Vocês podem marcar já que vem. A ajuda. A câmera está disponível para isso, meu amigo. Já está disponível. E o bom é que... Eu queria que o presidente tenha sido uma árvore natural. Não pegar uma coisa forçada. A pessoa acorda no dia legal. Pergunta alguma... Fazer uma pergunta simples. Como é que está o seu dia? É... Eu pedi na pergunta. Ô, Arnaldo, como é que está sentindo o... Às vezes eu... Fiz mais recente de falar, mas eu falo. Aí a gente pega esse conteúdo, faz uma ediçãozinha, um depoimento de cada um. No final... É... Tivemos uma ediçãozinha no final. Junta todo mundo. A gente faz uma aula para a hora sobre essa atividade. E... Fala uma mensagem de apoio. Para quem entrar novo aqui. Eu comentei com alguma coisa assim. Na comunidade ainda não. É, mais específico assim não. Você comentou que... É, eu pedi... Você comentou que uma ideia, um projeto... Que queria fazer, né? Porque... Que queria... Licença. Que queria fazer... Que queria fazer... Que queria fazer um documentário, né? Mas hoje, eu acho que, com o filme de hoje, clareou mais, né? Como fazer esse documentário, né? A ideia abrangeu mais, né? Ampliou mais, né? Com os filmes de hoje, né? Isso. Tanto que... Estimulou você vir a falar deles e o que eles... O que o filme provocou em você, né? Essa vontade de transformar, né? O... Transformar sua vida, né? Estimular e servir de referência para outras pessoas, né? Então, vamos... 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 Organizar mais essas ideias. Colocar no papel para a gente poder transformar essas ideias e colocar em prática. Né? Certo? A gente já está colocando em prática. Né? Porque você já está aqui. O primeiro passo foi dado. Já foi dado, né? Mas aí, é uma coisa. Cada um vai ter que querer, estar disponível, né? Certo? Certo? Se não quiser... Isso. É. Pois é. Aí, a gente pode estar conversando mais sobre isso e interagindo para, da próxima vez, a gente fazer algo, né? Com relação a isso. Tá certo? Isso. Tchau. 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 Tchau.